Prefeitura de Palmas, dois anos sem parar. Dia 16, Palmas ganha o maior pacote de obras da sua história. Inaugurações em toda a cidade. Estação de tratamento de esgoto no Santa Fé. Macrodrenagem na LO19, a maior já feita em Palmas. 670 unidades habitacionais. Centro de Educação Infantil e Unidade de Saúde no Lago Sul. Reforma da Escola de Tempo Integral do Santa Bárbara. E a nova Escola de Tempo Integral no setor Berta Ville. Os presentes que a cidade esperou e a alegria de ver acontecer. Prefeitura de Palmas. Dois anos sem parar. Alegria de ver acontecer. Seja certo. Alegria de Palmas. Obrigado.